O Sr. Ventura estava esperando sua chegada. O engraçado é que não doía quando passei isso com o cavalo. Senhor, o Sr. Ventura tem afinidade por animais. Podemos conversar? Podemos. Diga-me, Sr. Ventura, o senhor é bom mesmo? O senhor é um orca-rope e acaba de vir de uma viagem ao norte da África e sofreu uma pequena queda por causa de um trabalho de alvenaria mal feito. Impressionante. Posso saber como? Claro. Os arranhões na mão devem ser uma queda de um metro e meio. As marcas de reboco em seu sapato indicam um pedreiro descuidado. O relógio indica uma falsificação barata comprada por uma vagatela no famoso mercado negro africano. E meus hábitos profissionais? Sim, um orca-rope. A urina em sua calça significa que é um homem que gosta de se virar sozinho. Ocupado demais para uma segunda sacudida. Brilhante. Simplesmente brilhante. Obrigado, Grinwall. Senhor Ventura, temos mantido uma convivência pacífica com as culturas nativas há mais de 200 anos. São quase como o da nossa família. São mesmo? É fundamental que recuperemos o animal sagrado. Senão, os pacatos Wachat serão massacrados inquiedosamente. Os Wachutus são sanguinários. Eles consideram o desaparecimento um insulto e uma maldição. Os meus dentes estão sujos. Cadbury, o sarao pesto está adorado. Quinn, eu quero que conheça Ace Ventura. Este é Barton Quinn, dona do Quinlan Safari Park. Me chame de Quinn. Diga olá, Tiki. Prazer, Tiki. Corvus Corax é a mais desperta de todas as tardes. Uma raridade.